Ao escutar sua voz, eu oro e faço o pedido que Deus conceda entre nós. Mamãe, desde eu olhar, carinho, vontade e amor, salve a nossa querida mamãe e vamos todos cantar. Salve a nossa querida mamãe e vamos todos cantar. Salve a nossa querida mamãe e vamos todos cantar. Tu és a minha querida e neste mundo me criou assim. Nem falava em um berço e cantava lindas melodias. E eu morria porque eu sentia que era para mim. Oh, minha mãe, quantas gratidão eu devo a ti. E é por isso que meu coração é sempre teu. Mamãe, amor, mamãe é santa que deveu para mim. E é cantando que essa canção ofereço a ti.